Bom, o PC já agradeceu a todos, eu também reforço o agradecimento deles, mas o mais importante realmente, eu quero agradecer em especial ao prefeito Fabiano Horta, que acreditou nesse projeto. E com esse elenco maravilhoso, com a equipe de turismo, a todos, todos com a equipe de turismo, a segurança, a conservação, da iluminação, agradecer a todos, e que esse Natal foi um Natal realmente abençoado por Deus mesmo. Fizemos tudo na correria, agradecer a todo o elenco, ele sabe realmente o que é, fazer um evento desse em apenas 15 dias, 15 dias de saio, esse ano de 2019, nós vamos realmente colocar no papel tudo que nós projetamos realmente com esse ano, que não deu tempo, nós vamos ter tempo para poder botar em prática toda a nossa ideia, todo o nosso objetivo. Mas eu quero agradecer em especial a vocês, moradores de Maricá e turista, sem vocês realmente nós não poderíamos fazer esse evento maravilhoso. Obrigado. E obrigado por não tirar o foco, Jacaré, meus amigos, quis agradecer a ele, fantástico, obrigado pelo carinho aí. Agradecendo também a Clara e Robert, que são secretários, porque, desculpe a poesia, o espaço poético, são pessoas trabalhando, pessoas de bem, trabalhando para o bem de Maricá. Pessoas iluminadas, é o Natal iluminado, é o Réveillon iluminado, e são pessoas iluminadas, conto o senhor, que está de manhã carregando um banheiro químico, porque é o bem do nosso município. O senhor ama, então, ser uma pessoa, não é só secretário de turismo de Maricá, Robson Dutra. É a pessoa Robson Dutra, com amor a Maricá, prefeito de Maricá, Fabiano Horta. É a pessoa Fabiano Horta, que mal dorme para resolver todos esses problemas de Maricá. Belo trabalho em todo o município. Por isso, a iluminação de Maricá. Desculpe a poesia, mas eu tenho certeza que é isso. Pelo trabalho de todos os secretários de Maricá, que são pessoas de bem, trabalhando pelo bem de Maricá. Música 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 Música